Fala Alfredão, fala Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Galera, maravilhoso esse trabalho! Hoje começaremos Bioquímica, mais uma playlist, uma sequência de vídeos maravilhosos de forma curta, rápida e objetiva, porque eu sei o que você quer. Não quer perder tempo na frente do computador, então vem com a gente. Se inscreve aqui no canal para não perder nada, ativa o sininho, dá aquele like maravilhoso e o teu comentário. O que é que tu tá achando? Então, vem comigo, roda essa vinheta! Galera, vamos começar? Bioquímica. Bioquímica é o ramo da biologia que vai estudar a composição química dos organismos vivos. Olha aqui, ó. Bio, bio é o quê? Você, professor. Calma, eu sei que sou eu, mas bio é vida. E química? É muito bem química, então é a química dos seres vivos, beleza isso? Começaremos com as substâncias inorgânicas. Inorgânico é quem não tem carbono, isso de uma forma bem simples para a gente, beleza? A única exceção é o CO2, que tem carbono e é inorgânico. Começaremos hoje com a molécula de água. Ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você não pode esquecer isso. Cuidado para não falar assim, H2O, 2O, botando 2 oxigênio. Não, é H2O. Beleza isso? Tranquilo? Agora, quais são as características dessa molécula? As principais características dela são o quê? O oxigênio é um elemento de que família 6A? Muito bem, 6A. Então ele tem quantos 6 elétrons na última camada? 6. Isso aí. Então se ele tem 6 elétrons na última camada, ele tem essa organização aqui, ó. Pai eletrônico, pai eletrônico, 2 elétrons livres. Enquanto que o hidrogênio é um elemento de que família 1A? Muito bem, 1A. Então ele tem apenas um hidrogênio e um livre. Beleza isso? Tranquilo? Então esta organização aqui permite a esta molécula ter uma característica dela ser angular. Bilbil, por que angular? Porque esses pares eletrônicos aqui, dois elétrons livres, eles são estáveis. E ele não quer ninguém perto dele. Então ele faz o quê? Afasta os hidrogênios que chegaram. Deu para entender a parada? No que ele afasta aqui, forma esse ângulozinho aqui. Por isso que ela é classificada como angular. Agora, o oxigênio é um elemento muito eletronegativo. Então ele tende a puxar os elétrons para perto dele. Se ele puxa os elétrons para perto dele, os elétrons do hidrogênio migram aqui para perto, gera nele uma nuvem eletrônica negativa. Porque tem muito elétron circulando aqui. Agora aqui embaixo, se o elétron saiu de perto do hidrogênio, ele tende a ficar o quê? Positivo. Isso caracteriza a molécula como polar. Deu para entender essa parada? Tranquilo. Agora, eu quero entender que relação é essa aqui. Como assim ligação de hidrogênio? Antigamente chamada de ponte de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio aqui é uma interação muito forte. É muito forte, feito eu e você. Essa interação magnetizável que puxa um para o outro. Isso é lindo. Olha que coisa linda. O hidrogênio é um elemento de que família? Um A. E o Biu-Biu, se ele é da família 1A, ele tem um elétron só. Perfeito. Raciocina, raciocina. Se ele tem um elétron só, você acha que ele quer perder esse elétron? Lógico que não. Ele não quer perder esse elétron. Ele quer ficar com ele o máximo possível. Jéssica, Alfredo, tem namorada? Tem namorada? Se você tem seu namorado, é um só? Sei lá, né? Porque de repente tem vários aí. Mas se você tem um namorado ou uma namorada só, você gosta dele? Não. Estou com ele só por estar. Não. Eu sei que você gosta. Mas se você gosta, você quer ficar junto. É ou não é? Quer ficar perto. Quer ficar com ele. Se você quer ficar com ele, você não quer abrir mão para ninguém. Já pensou? As inimigas aí, as invejosas. Beijo no óbvio. Presta atenção. Elas estão quedando em cima do teu Alfredo. Vamos pensar assim. Está dando em cima do teu Alfredo. Tu vai querer soltar ele? Imagina se ele chega para você e diz assim. Ei, vou para o carnaval. Aí você, nossa, amor, vamos? Ele diz, não, não, só eu vou. Rapaz, tem noção da confusão que vai dar? Não é assim? Olha o que acontece. Você não quer perder ele. Você quer ficar com ele. Só que o oxigênio é um elemento absurdamente eletronegativo. Ele tende a puxar os elétrons para perto dele. O oxigênio está se comportando como um carnaval aqui, puxando para ele. Deu para entender a parada? Então ele está puxando para cá. Então você aqui, que está perdendo esse elétron, que está perdendo seu namorado ou namorada, está ficando suprido ou carente de elétron? Carente. Se está ficando carente, olha o que vai acontecer com a outra molécula. Seu namorado ou sua namorada foi num bloco, o que é que você vai fazer? Vai para outro. Olha para cá. Presta atenção. O hidrogênio, esse carinha aqui, está perdendo esse elétron. Só que na verdade o hidrogênio não quer nem perder. Ele só tem um e não quer perder. Ele quer ganhar mais um elétron. Porque se ele ganha mais um elétron, ele fica com dois e se torna semelhante ao hélio, que é um elemento da família 8A. Raciocina comigo. Espera aí. Se ele está perdendo esse e se aproxima aqui desse pá eletrônico, parece que ele tem quantos? Muito bem, dois elétrons. Então se ele se liga aqui, ele supra a carência dele e ainda a necessidade de ganhar mais um. Tu está entendendo a parada? Tranquilo? Então esta interação aqui é absurdamente muito forte. O hidrogênio e o oxigênio ligado ali, nesta interação, que é uma interação, não é uma ligação, uma aproximação desse elétron, é uma interação muito forte. É por isso que para separar isso aqui, demanda muita energia. É isso que faz a água ser líquida nas condições do nosso planeta. Na verdade, se isso aqui não existisse, era para ser um vapor. Só que graças às pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, por serem muito fortes, eu mantenho isso aqui ligado. Esse carinha é importantíssimo, porque graças a essa força de interação, muitas propriedades e funções da água são garantidas. Deus, deu para entender a parada? Tranquilo. Galera, vamos trabalhar agora as propriedades da água. E a primeira propriedade que eu quero falar é o dissolvente universal. E não pode ser batista, não pode ser assembleia. Não, pô, é universal. Não. Agora, olha para cá. Solvente universal por quê? Ah, porque ele dissolve tudo. Nada a ver. Primeiro que ele não vai dissolver tudo. E segundo que não é tudo. Como assim não é tudo e não é tudo? Primeiro que ele só dissolve a maioria das substâncias. E não é de substâncias encontradas no planeta todo. Mas não é universal, é. Mas é num organismo vivo. Beleza? Então, quando a gente fala de solvente universal, está falando sobre dissolver a maioria das substâncias encontradas em um organismo vivo. Ou o que a gente chama de substâncias biológicas. Beleza? Tranquilo? Por que isso? Lembre-se que essa molécula é o quê? Polar. E você deve saber que substâncias polares só vão dissolver substâncias também polares. Assim como a polar, só dissolve a polar. Deu para entender a parada? Tranquilo? Olha só. Eu não vou ter uma substância polar dissolvendo algo a polar. Por quê? Pensa na água e no óleo. Se você misturar água e óleo juntar no mesmo recipiente, você consegue misturar ele? Gerar uma substância homogênea, uma solução homogênea? Se eu não consigo gerar essa solução, elas são imissíveis, imisturáveis. Deu para entender a parada? Tranquilo? Imisturáveis ficou horrível, né? Mas você entendeu. Não vai misturar. Tranquilo isso? Fácil ou difícil? Galera, vamos trabalhar aqui? Vamos trabalhar regulação térmica. Essa aula é maravilhosa. Por quê regulação térmica? Porque eu sou o principal exemplo no planeta Terra de aquecimento intracorpórico. O calor da molesta. Quem convive comigo sabe. É um calor intenso, ar-condicionado. Sempre no mínimo. Porque eu estou sempre suando. Beleza? Agora olha para cá. Por que regulação térmica? A água tem uma capacidade térmica absurda. O que a gente chama de calor específico. O que seria esse calor específico? Calor específico representa a quantidade de calor necessária para aumentar em um grau Celsius a temperatura de uma substância. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, quando eu digo que a água tem um alto calor específico, quer dizer que ela consegue absorver muito calor antes de agitar suas moléculas ou antes de mudar seu estado físico. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, quais são os exemplos? O primeiro, o suor que eu já estou aqui derretendo. Calor da molesta. Tem um ar-condicionado aqui no estúdio. Menos 30 é por aí. Está quase nevando. Mas deu para entender a parada aqui? Vê como funciona. Se eu começar a fazer uma atividade física ou você está fazendo atividade física ou num dia muito quente, o que acontece? Você começa a esquentar o seu corpo. No que esquenta seu corpo, isso pode prejudicar teu corpo, como por exemplo, a ação de enzimas, atividade diversas de proteínas aí. Então, compromete com um processo chamado de desnaturação. Para evitar o superaquecimento, para que seu corpo não esquente demais, você começa a liberar o suor. Água pela superfície corporal. Esse suor tem a função de quê? Absorver o calor do teu corpo, aumentando o grau de agitação das moléculas e fazendo com que elas se separem, virando vapor. Só que note, quem é que permite essas moléculas se ligarem? A ligação do hidrogênio. E isso é muito forte. Se é muito forte, é fácil eu separar? Não. Então, é por isso que ela tem um alto calor específico. Por quê? Eu preciso fornecer muito calor para que essa relação seja desligada. Para que essa interação seja desligada. Deu para entender a parada? Então, quando eu vou fornecendo calor, eu vou aumentando o grau de agitação das moléculas até que ela o quê? Se arrebenta e vira vapor. Quando ela vira vapor, ela está levando a energia, o calor do teu corpo. Resfriando o teu corpo. Deu para entender? Tranquilo isso? Fácil ou difícil? Beleza? Agora, um outro exemplo, o oceano. O oceano também tem função de regulação térmica, mas para mim, não. Para o planeta. Note que a água, durante o dia, está esquentando. Ela vai absorvendo o calor, assim como o continente. Os dois recebem calor. Só que a água demora mais a esquentar o continente. Esquenta muito rápido. Então, se ele esquenta muito rápido, rapidamente ele também o quê? Perde esse calor. Durante a noite que não tem mais o sol, esse carinha aqui, o continente, já perdeu o seu calor e a água continua a perder. Começa a perder, a resfriar. Se ela está perdendo esse calor, o calor que está sendo produzido aqui, vem para o continente. Então, o vento, durante a noite, vai soprar quentinho do oceano para o continente. Enquanto que, durante o dia, que está esquentando aqui ainda, o calor que está saindo daqui, vem para cá. Está entendendo a parada? Foi. Isso funciona muito bem, essa regulação térmica, em regiões litorâneas, onde eu tenho um grande volume de água para controlar isso. O problema é lá no interior, lá para dentro do continente. Por quê? Lá não tem a proximidade do oceano. Então, durante o dia, esquenta muito, feito o sertão do Nordeste, por exemplo, um calor quente, dá molestras. Você sabe que no Nordeste, as estações do ano são bem definidas. Verão, calor, quentura e mormar. Isso é um calor da bexiga. Eu tenho certeza que lá, o que separa o magma da terra é o asfalto. Porque bexiga quente, que só aguda. Lá é quente. Mas imagina lá, lá dentro do sertão, quente durante o dia. Não tem o oceano para regular essa temperatura. Durante a noite, perde esse calor, a temperatura cai muito. Se você é de Triunfo, Garanhuns, algumas cidades lá em cima, de altitude, no sertão, no interior, por exemplo, Pernambuco, no Nordeste como um todo, você já deve ter percebido isso durante o dia quente e durante a noite o que? Frio demais. Não é assim? Aquele friozinho gostoso. Eita, maravilha. É bom demais. Um forrozinho ali, no pé da serra. É bom demais. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Tranquilo. tensão superficial. Uma tensão... Tô tenso, tô tenso. Eu sei, calma, fica aperreado. Não, se aperreia não, se cola aqui comigo que a gente vai arrebentar. O que é a tensão superficial? O nome já está dizendo. É uma tensão existente entre as moléculas de água na superfície. Nota o seguinte, imagina, por exemplo, a lâmina d'água aqui, numa piscina. Se a gente ampliar isso aqui, observar a interação entre as moléculas, você observa que as moléculas da superfície em relação às moléculas que estão abaixo dela tem uma quantidade menor de interação. Cada tracinho vermelho desse aqui representaria uma interaçãozinha existente. Observe que aqui eu tenho menos interações. Já as de baixo interagem de todos os lados. Está visualizando isso? Tranquilo? Então, qual é o objetivo disso? Eu quero dizer que essas moléculas aqui estão mais estáveis porque o número de interações que ela pode apresentar vai ser muito maior. Deu para entender? O que ela pode formar é muito maior. Agora aqui em cima. Esse cara está na iminência de virar o quê? Vapor. Já pensou? Ela não quer perder essa ligação. Ela quer ficar aqui estável. O hidrogênio quer ficar estável. Se ela rompe, ela vai embora e virar vapor. O que ela perdeu? Foi ou não foi? Então, o que ela está fazendo aqui? Tenha uma tensão porque quem chega aqui em cima faz isso. Eu não quero ficar não. Eu quero ficar embaixo. Uh! Menino! Deu para entender a parada? Ele quer ir lá para baixo. Então, se ele quer ir lá para baixo, ele não quer ficar aqui em cima para não virar vapor. Por isso que existe uma tensão na superfície. Bilbil, qual é a vantagem disso? Se você sabe boiar, você está lá naquela maravilha da água e tal, nas praias do Nordeste que são quentinhas e sem ondas. Ai, meu Deus! Maravilha! Parabéns para você porque eu não sei boiar, não. Eu não sei. Eu só boio a cabeça se tiver pé no chão. Deu para entender a parada? Não tenho. Quando eu subo, a perna afunda. Não sei por quê. Minha esposa reclama comigo. Ai, como é que tu não sabe boiar? Um marmanjo velho desse. Eu falei, não sei, vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Aqui. Deu para entender a parada? Então, a superfície aqui, essa tensão é que te segura. Agora, se você é que nem eu, que não sabe boiar, eu tenho certeza que a gente na piscina e você faz isso, né? A gente na piscina faz isso, ó. Está lá conversando, porque não sei o que é a mãozinha aqui, ó. É, é, porque você faz, tá, tá, tá. Aí, bota a mãozinha aqui. Ó, meu braço boiando, na cabeça, né? Você, meu braço está boiando, gente, olha que maravilha. Deu para entender a parada? Não é assim? Então, tensão superficial seria isso. No churrasco, eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso ou já viu alguém. Tem um menino lá, chega lá, é, todo mundo, chama a atenção de todo mundo. Vou dar um mortal, ó. Uh! Quando ele dá um mortal, tá de costa na água. Menina, dor da molesta. É ou não é? Parece que tu está caindo de costa no chão. Já percebeu que você é assim, né? Você cai, bom, você não afunda na hora não. Você afunda, bom, e é meia hora ali até começar a afundar. É ou não é? E arde que só. Por quê? Tensão superficial. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, essa é a ideia da tensão superficial, essa interação que existe na superfície da água. Deu para entender, galera? Tranquilo? Fácil ou difícil? Molezinha para a gente. Continuando sobre a água, a gente vai falar hoje sobre as funções da água. Uma delas, a hidratação. A hidratação é o quê, Bilbio? É jogar água para dentro do corpo. É aumentar a quantidade de água disponível no teu organismo. Beleza? Bilbio, e é importante hidratar? Sim, importantíssimo. A água é importantíssima para a gente. Beleza? Agora, qual a recomendação necessária de água? Óbvio que vai variar principalmente de acordo com o teu metabolismo. Se você é uma pessoa que é uma atleta, que nem eu aqui, uma atleta, uma atleta de alta intensidade, eu preciso, você vai precisar de uma grande quantidade de água. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Então, hidratar para o necessário para você. A recomendação é normalmente em torno de 2,5 litros, 3 litros. Ah, se eu vou dizer a água é tão importante, eu vou tomar 15 litros de água. Faço não. Não faço não. Por quê? Aprenda comigo. Tudo demais é muito. Anota isso aí. Tudo demais é muito. É isso mesmo. Por quê? Se você beber muita água, você vai fazer muito ou pouco xixi. Muito xixi. E se você fizer muito xixi, não dá tempo de reabsorver algumas substâncias importantes que podem sair na sua urina. Então, você vai perder alguns eletrólitos, por exemplo, e você pode ser comprometido por causa disso. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Uma recomendação aí é 2,5, 3 litros de água por dia. Outra função da água, reações químicas. As reações químicas podem ser com a água classificada de dois tipos. Elas podem ser hidrólise, quando a água, a molécula de água participa da reação quebrando a molécula, ou síntese por desidratação, quando eu vou produzir alguma coisa e é formada uma molécula de água. Quer ver um exemplo? Dois aminoácidos, quando vão se ligar para formar uma proteína, por exemplo, eles formam a ligação peptídica. só que para essa ligação peptídica ser formada sai uma molécula de água. Então, eu estou sintetizando uma nova molécula perdendo água, síntese por desidratação. Agora, se eu pego essa molécula de aminoácidos que eu juntei aqui e jogo água nelas, elas se separam. Eu quebrei essa ligação utilizando água. Hidrólise. Foi ou não foi? Fácil ou difícil? Tranquilo? Galera, vamos continuar? Quantidade de água no organismo? A quantidade de água no organismo vai variar, obviamente. Como assim, Bilbil? Principalmente relacionado ao metabolismo. Fixa isso na tua cabeça, pelo amor de guarda de Jaya. Fixa isso. Fixa. Fixa. Pensa no metabolismo. Quanto maior for a atividade metabólica do indivíduo, maior o número de reações químicas. Então, eu preciso muito mais de água para desenvolver esse processo. Foi? Então, quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. E quanto menor o metabolismo, menor a quantidade de água. Pensa num atleta de alto rendimento. O cara trabalha muito o músculo, trabalha muito, muito o organismo. Então, ele tem um metabolismo muito alto. Precisa de mais água. Foi ou não foi? Agora o cara é sedentar. No sofá. Ele não gasta nada. Então, ele não precisa de muita água. É por isso que se acumula muita gordura também. Foi ou não foi? Tem um baixo metabolismo. Tranquilo? Então, vamos sair dessa cadeira, vamos sair desse sofá e vamos arrebentar, trabalhar bastante a musculatura para desenvolver o teu metabolismo. Foi? Tranquilo? Se você pensa no metabolismo, acabou. Já resolveu a maior parte dos seus problemas. Por quê? Se a pergunta for sobre a idade, para para pensar, quanto menor a idade uma criança, ela para? Não, meu amigo, meu filho tem 6 anos, ele tem bateria por 5 pessoas aí de qualquer idade. é 5 volts dentro de um menino só. O menino para ter energia, ali ele descarrega a minha bateria umas 10 vezes, a dele está na metade ainda. Por quê? Ele vai ter um alto metabolismo e isso precisa de muita ou pouca água? Muita. É por isso que você não pode esquecer de estar sempre dando água para a criança. Por quê? Gasta muita água, muita energia, muito metabolismo, então eu preciso de muita água para fornecer e suprir essa necessidade dele aí. Deu para entender essa parada? Tranquilo? E quanto mais velho a gente vai ficando, o metabolismo tende a o quê? Diminuir. Se vai diminuindo o metabolismo, a necessidade de água, a quantidade de água também diminui. Foi ou não foi? Quer dizer, a necessidade não, a quantidade de água, beleza? Vai diminuindo porque ele não consegue reter tanto, tanto mais essa água, beleza? Por isso que a pele começa a ficar enrugadadinha assim, então você já viu que o segredo para a minha pelezinha assim, do mundo de bebê é o quê? É a quantidade de água, beleza? Tranquilo, Jéssica, tranquilo, Alfredão? Então, muita água para você aí. E a espécie estudada? A espécie também, olha só, semente, 2%, no nosso caso aí, o corpo como um todo, 65%, 70% e água viva, 98% é muita água, por isso que água viva, deu para entender? Galera, eu quero chamar a sua atenção porque as questões, algumas vezes, não trabalham só esses três, trabalha também o tecido, a célula do tecido tal, tem mais ou menos água que o tal, qual dos três aqui apresenta maior quantidade de água? Pensa na atividade metabólica dessa célula. O músculo, o tecido nervoso, por exemplo, trabalham bastante, se tem um alto metabolismo, precisa de mais ou menos água, mais. Agora, por exemplo, tecido adiposo, trabalha quase nada, reserva lipídio, e você lembra que gordura, não se mistura com a água, são imissíveis, então, eu não posso ter muita água no tecido adiposo, deu para entender a parada? Tranquilo? Galera, para a gente finalizar essa aula de hoje, linda, ei, você não se inscreveu ainda? Você ainda não curtiu, não deu o teu like? Poxa, aí, aí, está matando, toca comigo aí, pô, está dando mole, ah, você está vacilando aí, pô, dá essa moral, dá essa moral, beleza? Desenvolve junto com a gente aí, tranquilo? Galera, para finalizar hoje, eu preciso de você, para entender, um processozinho, chamado de adesão e coesão. A adesão, é a interação existente, entre as moléculas de água, e coesão, entre moléculas diferentes. Como assim? Pensa, por exemplo, num tubo, um tubo, esse carinha vai aparecer, né? Vai ter um tubinho, e esse tubo vai ter interações entre as moléculas dele, com as moléculas de água, e as moléculas de água interagindo entre si. Essa interação, realiza um processo chamado de capilaridade. Capilaridade nada mais é do que a subida de fluidos, de líquidos, por um tubo. E isso a gente observa na biologia, no chilema, que é um vaso condutor de seiva. Esse vaso condutor de seiva, faz com que a água, né? a seiva bruta, suba até as folhas, por meio desse processo de capilaridade. Na verdade, a capilaridade é um dos processos, pelo qual, a seiva bruta sobe até as folhas. Beleza? O outro seria a pressão positiva na raiz, também chamado de pressão de turgor, ou, e também, a transpiração foliar. Então, esses três eventos fazem essa seiva subir até a folha. Mas a capilaridade, precisa desses dois processos, que são a adesão, e a coesão. Eu tenho certeza que você também já brincou, num restaurante, por exemplo, você está lá conversando, tá? Coca-Cola, refrigerante, suco, que seja, no copo, e ele começa a suar o copo, né? Não diga isso não, viu? Esse copo está suando, não! Aquela água que está se formando ali, é o vapor de água que está próximo ao copo, por ele estar gelado, condensa, que está na forma de vapor, passa para o estado líquido. Beleza? Tranquilo? E aí, aquele copinho de água, aquele copinho que estava ali, formou aquela pocinha d'água, que você faz assim, né? Ai, que não sei o quê, e aí começa a escrever, várias coisinhas ali com a água. Quando você puxa, essa aguinha aqui, você está utilizando de um processo chamado de adesão. A adesão entre as moléculas de água. Nota que quando você puxou aqui, várias outras vieram junto. Não foi assim? Então, adesão e coesão seria isso. Beleza, galera? Então, por hoje, é um K, é um B, é um osse. Caboce! por hoje, a gente já se vê. E aí,